Já é de praxe visitar algum lugar e trazer uma lembrancinha, aqueles souvenirs dos mais variados tipos que servem para lembrar um momento especial em um lugar marcante. Pensando nos turistas, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, em parceria com os MEIs de Francisco Beltrão, os microempreendedores individuais, está em busca de produzir e selecionar aqueles que mais representam o município. Na primeira reunião de trabalho, muitas opções foram apresentadas. Chaveiros, mini-enfeites, pochetes com a declaração de amor pelo município, panos de prato com detalhes bem peculiares de Francisco Beltrão. Produtos confeccionados pelos MEIs que aceitaram esse desafio. Essa iniciativa surgiu a partir de fruto de uma demanda que nós percebemos, visto que o município recebe inúmeros visitantes mensalmente, visitantes da região, visitantes de outras regiões, inclusive de outros países. E, nesse sentido, o que se observou muito era uma carência de lembranças. O município não possuía qualquer tipo de lembrança que remetesse ao município. Nesse sentido, nós desafiamos os nossos microempreendedores individuais para que eles nos apresentassem algumas propostas de souvenirs, de lembranças, que lembrassem, que representem o nosso município. Marta trabalha com artesanato há quatro anos. E, com essa oportunidade, pretende confeccionar a imagem da padroeira de Francisco Beltrão, Nossa Senhora da Glória. Porque os meus clientes sempre pediram Nossa Senhora da Glória. E nós não temos aqui Nossa Senhora da Glória em gesso. Os nossos gesseiros ainda não começaram a fazer. Eles não têm moldes dessa santa. E eu sempre senti a necessidade de produzir. Mas, como é uma produção muito cara, muito investimento, para fazer o molde, para ter o gesso, para depois pôr as pérolas. Então, a gente sempre deixava para depois. E, como agora a gente tem esse apoio, que realmente o nosso trabalho vai ser produzido, vai ser valorizado, vai ser em grande escala, então, pensei em trazer esse molde. As opções são as mais variadas possíveis. Dá para perceber aqui nessa mesa a quantidade de criatividade feita por estes artesãos. Um dos artesãos também que está ao meu lado, o Sr. Adair Mendonça. Sr. Adair, conta um pouquinho para a gente por que o senhor escolheu essa vela. Olha, eu escolhi porque não foi a pedido, né? E eu achei interessante fazer, né? Achei bonita. Então, por isso que eu procurei fazer essa vela aqui. Essa vela aqui representa o quê? Representa a torre da catedral. Quanto tempo demora para fazer? Essa aqui demorei um dia. Explica um pouco para a gente como é esse procedimento. Então, eu faço um bloco dela, né? Daí depois eu vou trabalhando, vou esculpindo ela no estilete, formão, até sair esse formato aqui. Além da torre, o senhor pretende fazer outras? Sim, eu tenho ali a igreja matriz, ali, né? Que você viu. Eu tenho um museu também, só que eu não trouxe hoje, mas vou procurar fazer o máximo, né? Tem bastante coisa para fazer. Os souvenirs escolhidos serão colocados à venda na torre da concatedral de Francisco Beltrão, um dos pontos turísticos mais visitados. Nós pretendemos estruturar o ponto de comercialização, que nesse momento a primeira opção é a torre da concatedral, visto que nesse momento é o monumento mais visitado. E nesse local nós estaremos fazendo uma adequação, e aí sim disponibilizando para os visitantes a comercialização desses souvenirs, inicialmente nesse ponto. Numa segunda, numa terceira etapa, nós estaremos também abrindo outros pontos de comercialização, especialmente nos locais onde são mais visitados. e aí e aí